Música Programa de intercâmbio leva alunos e professores de escolas e faculdades técnicas de São Paulo para estudar inglês no exterior. Em junho, Maria Helena vai realizar um sonho, estudar inglês durante um mês em Boston, nos Estados Unidos. Tudo de graça, passagens, hospedagem e aulas. A chance veio com um bom desempenho no curso técnico de museu da ETEC do Parque da Juventude. É muito legal você saber que pelo seu mérito, pelo seu empenho, você consegue esse retorno. A Bolsa de Estudos no Exterior faz parte do Programa de Intercâmbio Cultural, que contempla alunos do último ano dos cursos técnicos das 211 ETECs e 56 FATECs, faculdades de tecnologia de todo o estado de São Paulo. Para conseguir a vaga, o estudante precisa ter boas notas, frequência e bom comportamento em sala de aula. É um reconhecimento para o aluno também. Olha, você se mostrou um bom aluno, você quer participar, você tem oportunidade. Neste ano, mais de 500 alunos de ETECs e FATECs vão ter a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, Inglaterra ou Nova Zelândia. Além dos estudantes, 100 professores também vão poder viajar para estudar o inglês. O projeto começou há três anos e já proporcionou a viagem para mil alunos e 200 professores. Além da possibilidade de viajar e aprender, o intercâmbio pode ser um passaporte profissional. Porque hoje em dia, quem não sabe o inglês, pelo menos o básico, não consegue entrar no mercado de trabalho. No site do Jornal da Cultura, você se informa sobre o processo seletivo das escolas técnicas do Estado de São Paulo. O endereço é o cmais.com.br barra Jornal da Cultura. No primeiro jogo da nova seleção, comandada por Filipão, contra um time de tradição como o italiano, até que o empate não foi um resultado ruim. A seleção marcou primeiro no oportunismo de Fred, que chutou de voleio uma sobra de bola e fez um a zero. Ainda no primeiro tempo, o Brasil chegou ao segundo gol, quando o Neymar levou a defesa italiana para a esquerda e soltou para Oscar, entrando pela direita, marcar um belo gol. Brasil 2, Itália 0. Resultado um tanto enganoso pelo domínio italiano. No segundo tempo, tudo mudou. Aos oito minutos, De Rossi tocou no canto, na falha da defesa. E três minutos depois, Balotelli, o temperamental craque italiano, empatou com um lindo chute de fora da área. Final, Brasil 2, Itália 2. Bom, já chegando aqui no final do nosso jornal, eu gostaria de ter um tempinho rápido aqui para a gente falar sobre um assunto. O João Campos fala assim, que é insustentável a situação se o Feliciano vai cair, que é aquele deputado que assumiu a Comissão de Direitos Humanos. E aí, eu gostaria de colocar aqui para vocês, se essa situação do Congresso Nacional, que a gente vê cada vez mais, como diz o Novaes aqui no jornal, eles estão de costas para a sociedade, etc. e tal. Se essa falta de representatividade que a gente tem, se isso de alguma maneira ameaça o nosso Estado democrático? Não, com certeza, há uma distorção da representatividade do Congresso pelo fato de nós termos um sistema político de alta permeabilidade do poder econômico. Ou seja, para que você consiga eleger um congressista hoje, um deputado federal, por menos de 5 milhões de reais, isso é completamente impossível. Então, quem tem 5 milhões de reais para uma campanha? Ou seja, você abre um processo de permeabilidade da interferência do poder econômico que produz distorções profundas. Por exemplo, ainda no comecinho da Nova República, 86, ainda era possível, porque as campanhas não estavam tão caras, você podia encontrar no Congresso sindicalistas, você podia encontrar no Congresso professores, o Florestan Fernandes foi deputado federal, certo? Hoje isso é completamente impossível, é completamente impossível. Então, ou seja, você tem uma situação onde há uma democracia imperfeita do Brasil vinda da sua profunda permeabilidade ao poder econômico. E quer dizer, essa falta de representatividade, a gente sentir que essas pessoas que estão lá, esses parlamentares, eles não falam ao nosso favor, eles não são nossos porta... É, eu até queria dar uma sugestão nessa questão dos direitos humanos, porque, mais uma vez, os homossexuais já estão virando reféns dos embates políticos, quando as questões fundamentais é a homofobia desse pastor. Eu sugeriria aos homossexuais que eles demonstrem claramente qual é a sua força política, ou seja, que eles votem em candidatos homossexuais, que eles criam uma bancada, né? Para mostrar que os partidos não podem negociar, não podem transformar esse setor da população em refém das loucuras conservadoras de certas partes da sociedade brasileira. Gente, muito obrigada pela presença. A gente chegou ao final, esse assunto aqui ainda dá pano para manga, a gente pode falar muito sobre ele. Vamos encerrando assim, falando que depois das surpresas na redação do Enem, o INEP, que é o Instituto de Pesquisas Educacionais responsável pelo exame, sugere anular a prova de quem fizer gracinhas e sair do tema proposto. No último Enem, houve candidato que escreveu receita de macarrão instantâneo e o hino do Palmeiras no meio da redação. Mesmo assim, eles tiveram nota suficiente para serem aprovados. Nosso Boa Noite vai para quem leva o ensino a sério. Até amanhã. Tudo começou na aula de português, eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações para a nossa alegria. Professora dava teu marido, eu demorava para escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe. Muito obrigada.